na mira do Cleiton. Apoio Jacimar Cabral, maçoterapeuta, agende agora mesmo, nove 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 quatro quatro oito dois vinte e oito. Família e pizzaria, sabor irresistível, bordas recheadas, tradicional e vulcão, delivery nove nove dois quatro três zero cinco trinta e um. Tomate, locação e prestação de serviços, locação de andames e bitorneiras, fone nove nove meia quatro cinco quinze noventa Primos Cabelereiros, JD Service, soluções em balanças, vendas e conserto de balanças, ai que fome, os mais deliciosos lanches e a sair da cidade, na vinte e oito de outubro, de frente a caixa econômica, telefone. Manhã, desta quarta-feira, nós estamos aqui no centro de convite e quero mostrar pra vocês, ó, está, como fiz ontem uma live ao vivo, aqui está, e hoje não atende mais ninguém, mas é interessante que vai chegando gente. E que o atendimento do centro de convite vai estar em todos os postos. Ontem, a repercussão que a gente fez da live, é que muita gente não gostou da situação, porque da aglomeração. Ah, vai ter um espaço, vai, alguns funcionários estão aqui, com certeza, está chegando o pessoal da prefeitura pra retirar, né, toda, desmontar todo o centro de convite, infelizmente, o centro de convite está saindo, está fechando. Começa atendimento nos postos de saúde, e aí? O que você acha de toda essa situação? E a gente queria conversar com o secretário, mas o secretário não atende, o município não atende a gente, né, ele só fala aquilo que cabe a eles e aquilo que vem em direção deles próprios. Comigo, fica difícil, mas são situações assim. Mais uma vez, a gente falando, né, está fechando, a gente vai mostrando pra vocês, umas pessoas chegaram aqui e depararam com esta, esses dizeres aqui no portão, né? A partir do dia 28, o atendimento serão realizados em suas receptivas unidades de saúde, básicas de saúde, nos postos de saúde. Então, tá aí. A população vem em busca de onde sabia, um ano, aqui, por que que fechou? Por que mandar para os postos de saúde? Grande pergunta, é, deixa os caras trabalhar! Tem muita gente que fala isso pra mim. Por que que você não sai candidato? Eu não quero ser candidato a vereador, senão já tinha saído há muitos anos. Eu não quero ser candidato a prefeito, porque a minha profissão é ser jornalista e repórter. Isso é minha profissão. Independente do que você fala, o que você deixa de falar, as pessoas que puxam o saco, independente do que você fala, eu vou continuar fazendo isso, mostrando a realidade. Isso aqui é um absurdo, mandar o povo que está com sintomas, por certo, acabou de sair aqui uma mulher, acabou de sair, não estava bem, vai pro posto, chega lá no posto, não sabe pra onde vai e vai circular no meio daquelas pessoas que estão lá no posto. E aí? Não transmite? Pelo amor de Deus, secretário. Pasmem. E eu quero fazer uma pergunta pra gente encerrar a situação aqui que está fechando o centro Covid. As enfermeiras que trabalham aqui, vamos valorizar, vamos apoiar as enfermeiras do centro de saúde, porque elas estão trabalhando. Claro que estão. Parabéns à equipe do centro de Covid, teve críticas, mas teve elogios, vão ser todas mandadas embora. Não pode ser remanejada pra outros postos. Porra, prefeito, convenhamos, o senhor enxou a folha, o senhor enxou a folha. E aí o senhor está descontando o centro Covid? O senhor está fechando o centro Covid? E o dinheiro que vem pro centro Covid vai pra onde? O recurso do governo federal que vem para o centro Covid vai pra onde? No Brasil. Ontem à noite eu fiquei pesquisando. No Brasil, a única cidade que fecha o centro Covid e manda para os postos é Mirassol do Oeste. E aí você concorda com isso? E ainda vocês vêm dizer que está correta essa situação? É brincadeira. Vamos dar uma passadinha num posto e ver como é que está a situação. Eu vou num só e vou mostrar o movimento que está. Falei pra vocês, estamos aqui no centro de saúde, como está frio, tem bastante gente lá dentro. Uma pessoa que estava lá, está aqui. Eu acho que é com sintomas de Covid. Estava lá no Covid, está aqui. E a gente conversou com algumas pessoas aqui. Aqui não tem espaço pra separar o pessoal do Covid ou com outras determinações. Aqui não tem espaço pra isso. O banheiro, fiquei sabendo, o banheiro é o mesmo. Quem está com Covid ou quem não está com Covid vai usar o mesmo banheiro. E nos outros PSFs é a mesma coisa. Já estou sabendo que tem um vereador que não concorda com essa situação. Não concorda. Porque os PSFs não tem como fazer essa separação, uma ala específica pra Covid. Nós estamos à beira do caos da saúde. Com esse secretário e com o nosso prefeito, que é enfermeiro e pediu pra população votar nele porque ele ia ter uma saúde de qualidade. Aonde a gente está chegando, gente? Oi, pessoal. Estamos aqui em frente à Secretaria de Saúde. Mais uma vez viemos procurar o secretário. Não atendeu. Diz que vai passar uma nota. Li a nota. A nota ele fala. Por motivos da volta às aulas, tem que entregar o prédio. Alguns funcionários da educação e tal. E que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde. E o presidente é o pastor Pedro Lima. Vou até na casa do pastor Pedro Lima e saber se ele sabe da dificuldade dos postos de saúde. Como eu disse, conversei com um dos vereadores, ele acredita também que foi um tiro no pé, essa mudança e o fechamento do centro Covid. Porque nos postos de saúde existe um banheiro. E se uma pessoa que estiver infectada com Covid utilizar o banheiro e você entrar, você corre um risco de quase 100% de também ser infectado. E nós temos uma variante delta que está chegando aqui. E essa variante é letal. Por que fechar o centro Covid? Bem, pessoal, nós viemos aqui pedir uma ajuda. Eu quero mostrar para vocês que quando a gente faz as coisas, principalmente matéria, a gente é bem leal naquilo que vamos fazer. Nós vamos ligar agora para o presidente do Conselho. O presidente do Conselho que foi a favor aí de fechar ali o centro de Covid-19. Veja bem. Pastor Pedro Lima é o presidente. Vou colocar no Viva Voz aqui. Vamos saber o que realmente está acontecendo. sujeito a cobrança após o sinal. Então ele não está atendendo. Então o que a gente vai fazer? Vamos terminar até o fechamento dessa matéria que estamos fechando agora. A gente conversou com o vereador. O vereador não concorda porque todas as UBS existem um banheiro. Se uma pessoa chegou com Covid, vai usar o banheiro e você chega lá com o familiar seu ou você mesmo, só para medir uma pressão ou pegar uma receita para remédio de pressão. Estou falando o básico. O que vai acontecer? Você iria estar sujeito exposto a 90% de pegar. Ah, mas ele enviou uma nota e nessa nota que eu disse para vocês ele fala que a população está quase toda vacinada. Mas espera aí. Está vacinada, mas a gente conhece que tivemos casos de morte com duas vacinas, com uma vacina e nós temos a variante delta que matou 24 pessoas. O que vocês acham? Ah, porque o pessoal da saúde não está tendo gente para trabalhar, porque o pessoal da educação vai voltar. Pega o pessoal que ele já contratou e coloca para trabalhar lá no centro de Covid.